Oi, eu sou a Deise do canal A Cigarra e a Formiga e hoje eu vou conversar com vocês sobre esse livro aqui, A Droga do Amor, do Pedro Bandeira. Bom, eu espero que todo mundo já conheça os caras. A turma de adolescentes formada por, vamos lá, Miguel, Chumbinho, Calu, Crânio e a garota Magri, que estudam no colégio Elite e que ajudam a desvendar e solucionar crimes desde os anos 80. Essa turma surgiu em 1984 num livro de Pedro Bandeira chamado A Droga da Obediência, um dos clássicos da minha juventude, inclusive. Lá eles se envolvem ajudando a resolver o primeiríssimo de muitos crimes que seguem depois em diversos livros diferentes. A Droga do Amor é um deles, um dos grandes sucessos dos caras. Nele, os caras estão quase desfazendo o grupo aí por conta de alguns desentendimentos. Na verdade, eu vou contar por quê. Porque o Calu, o Crânio e o Miguel estão apaixonados pela Magri, que por sua vez está nos Estados Unidos, prestes a participar de uma competição de ginástica olímpica. Mas ela se vê obrigada a voltar, porque o Chumbinho escreve para ela dizendo que não adianta, mas os caras precisam se reunir novamente. É que o Dr. QI aparentemente fugiu da prisão e todos sabem que ele é capaz das piores maldades. Não bastasse isso, o Brasil está prestes a receber a famosa e muito esperada Droga do Amor, capaz de curar o mal do século. E no avião, onde vem a Magri e sua treinadora, também vem o cientista responsável por ela e as primeiras amostras a serem testadas aqui em Terras do Piniquins. Mas chegando no aeroporto rola a maior confusão, a treinadora da Magri é baleada, o cientista americano é sequestrado, a Droga do Amor é levada embora e só os caras para resolver tamanha confusão. Quer três razões para conhecer esse livro? A primeira, porque ninguém resiste a uma boa história de suspense, mistério, aventuras e conflitos. E olha, vocês não imaginam as reviravoltas que esse livro guarda. A segunda, porque também ninguém resiste a uma boa história de amor. E essa história do Pedro Bandeira não fica só no suspense, não. A Paixonite dos Garotos pela única menina do grupo é tratada com bastante humor e faz eles pensarem, e o leitor também, é claro, o que é mais importante, a amizade deles ou o interesse pela Magri. E a terceira razão é que é um privilégio enorme ter um escritor comprometido com a literatura infantil e juvenil, como é o Pedro Bandeira, que já tem mais de 80 livros publicados e que continua encantando as mais diferentes gerações. Para saber mais sobre esse livro e acessar também o material de apoio, é só entrar no site da Editora Moderna. A gente se encontra por aí. Tchau!